A comunicação é um ponto-chave para o sucesso de uma empresa, mas é preciso que a transmissão de informações aconteça da maneira mais eficaz em todos os setores e processos para que todos os objetivos do negócio sejam atingidos. É por isso que o conceito de comunicação efetiva nas empresas é tão importante. Então veja esse artigo para entender tudo sobre esse conceito e se você quer dar tranquilidade para o seu suporte, acesse deskmanager.com.br Legenda Adriana Zanotto